Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desativar a previsão de texto aqui no teclado do smartphone Samsung A15 5G. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gerenciamento geral e aqui você seleciona a opção configurações teclado Samsung. E depois você desativa a opção previsão de texto, se essa opção estiver ativada você desativa esta opção, pode ver agora ele não mostra mais previsão de texto no teclado desse smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.